Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariani, bem-vindo pra mais um vídeo aqui do canal e hoje é o seguinte, mano Natalia Enê está aqui do meu lado Exatamente, ela me desafiou, mano, a sair de casa agora, às 3 da manhã, aqui na minha cidade, tá? É o seguinte, não são 3 da manhã, deve ser umas 12h50 12h45 12h45 mais ou menos, rapaziada Então assim, vai dar 3 horas da manhã daqui a pouco, tá? E o desafio que ela me deu foi esse Tá tudo vazio, mano Por incrível que pareça, de vez em quando eu vejo os carros passando Eu não sei, às vezes a pessoa trabalha até muito tarde Ou às vezes, sei lá, por ser um dia, né, o final da semana A galera gosta de sair de casa e tudo mais Porém, às 3 da manhã já acontece uns negócios meio bizarro Já acontecem umas coisas meio complicadas assim E mano, na rua eu quero ver isso acontecendo de perto, tá? A gente vai sair e vai ver o que acontece na cidade Tá preparado, meu amor? Eu tô preparada, eu quero desafiar isso Você tá de roupa já de frio? Tão empocotada Botou aí um casaquinho Sim, ele tem pelos dentro, ó Deixa eu ver É gostoso esse pelos? Nossa É bem bom Caral, bem quentinho, hein? Bem quentinho Meu bem, então faz o seguinte Se prepara, você vai gravar também? Já estou gravando Tá gravando pra você também, seu canal, né? Sim Então fechou Vambora então Que eu quero cumprir esse desafio Eu tô curioso pra ver o que tem na rua, mano Mas ó, aconteceu qualquer coisa de bizarra A gente volta Podemos combinar assim? Combinado Então fechou Vambora então Apaziada Começamos a nossa turma, tá? Vamos ver como é que vai estar aqui A cidade às 3 da manhã Já tá tudo muito vazio Caraca, meu bem Olha esse lote Ah, tá escuro, né? Escuraço Ô, você sabe que tem chance da gente ver Umas coisas bem bizarras assim Durante a noite Claro que tem Gente, olha como tá a rua Tá ainda assim mais iluminado Porque a gente tá com o farol aceso do carro, ó Mas tá bem escuro Tá muito escuro, muito Quer ver? Vamos continuar Tem um lugar ali que eu acho meio bizarro Eu sempre quis ver como que esse lugar era Às 3 horas da manhã Vamos ver se a gente consegue chegar lá agora Não sei por onde que eu vou Mas eu vou tentar chegar nesse lugar Pra gente ver como é esse lugar às 3 horas da manhã Cara, é bizarro como que a cidade fica meio que tipo assim Dormindo Dorme, literalmente A cidade fica dormindo A cidade não existe Véi, as ruas Não tem ninguém na rua Tem tipo um breu As lojas todas fechadas Todas Todas as lojas fechadas Mano do céu Juro, meu bem Só você mesmo pra me tirar da cama 3 horas da manhã pra vir pra rua Olha só, rapaziada Os lugares estão fechados Mas as luzes ficam acesas Sim, são bem legais Tipo meio que pra propaganda né Pra galera divulgar A loja Sei lá o que Mas mano Que bizarro Que bizarro Olha isso Que casa escura Tudo Caraca Aquela casa ali parece abandonada Não parece As casas tipo Todas com as luzinhas assim A maioria né Olha essa aí também ó Toda apagada mano Credo Eu não ia ficar numa casa assim não Meu velho É, eu também teria mais medo A galera deixa o carro não muito na rua né É Não guarda na garagem As vezes tipo Tem duas vagas só e tem três carros Ou tem uma vaga só e tem dois carros Mano é legal ver o seguinte Tem algumas Alguns comércios Olha isso amor É esse negócio Caraca Deixa eu dar uma paradinha aqui do lado Como assim? Vou dar uma paradinha Olha isso rapaziada Isso aqui é um ponto de ônibus Às três da manhã Vocês ficariam nesse ponto? Olha Mano é bizarro Rapaziada Olha que lugar bizarro Que a gente tá passando Olha isso Olha isso Tudo escuro mano Isso é tipo um lote vago Tá ligado? Você vai ver ali na frente Tem tipo uma floresta Caraca Você vai ver Você vai ver Olha isso gente Olha rapaziada É tipo uma floresta Só que tipo Tudo apagado Olha aí Olha aí Dá pra entrar Meu Deus Olha isso Olha ali Feio Aqui dá medo Meu bem Aqui é bizarro Amor Eu acho melhor a gente voltar Sabe por quê? Porque a gente tá chegando perto do cemitério Ai meu Deus do céu Vamos voltar pelo menos Pro caminho que a gente tava Tá ligado? Sim Gente olha isso Posto de gasolina abandonado Mano Totalmente abandonado Cheio de pichação Olha ali que legal Véi que bizarro Posto de gasolina totalmente abandonado E parece que ele não abre nem quando é de dia tá? Sim Véi muito bizarro Muito bizarro Vamos achar outra coisa pra mostrar Apaziada Olha essa rua Olha como que tá tudo vazio Olha isso Sério A cidade 3 horas da manhã É toda fechada e calada Olha isso Todos os ângulos Esse lugar é bizarro É amor Muito Olha isso Um portão Um portão do nada O que que tem lá? Será que a gente vai lá? Eu não vou não 3 horas da manhã Tô fora Olha ali mano Galera Seguinte O Brenner Simplesmente Falou Pra eu ir lá E eu vou Ver o que que tem ali Entendeu? Eu tô com muito medo Gente desafia a Natália Dela descer agora Do carro 3 horas da manhã E ver o que que tem Nesse lugar aí Que eu não sei nem o que que é Tipo se é um lote Se é uma obra Alguma coisa assim Mas tá tudo escuro Vai lá Amor Tô com medo Ah vai lá Ó calma Primeiro eu vou sondar a rua Porque tem uns doidão Que fica andando Em 3 horas da manhã também Então vai lá Vou agora galera Ai que medo Aproveita que tá vazio Ela foi rapaziada Ela foi rapaziada Eita nós Ela foi O que que ela tá fazendo? O que que ela tá fazendo mano? Olha isso Amor Pelo amor de Deus Volta Meu bem Meu bem Tem um palhaço ali Ele tá descendo pra rua de trás Ele tá descendo pra rua de trás Como assim? Um palhaço? Um palhaço meu bem Aonde? Desceu Vamos lá Ver se a gente acha ele Você tá falando sério? Tô Ai meu Deus do céu Tá calma Calma Ele desceu pra rua de baixo? Sim Eu não tô conseguindo nem que eu sinto Tá tá Calma Segura aqui a câmera pra mim Meu Deus Calma Vamos ver se a gente acha Ele desceu pra rua de baixo? Desceu Véi Então é essa direita aqui né? Isso Tá ele tem que ter saído aqui Não sei meu bem Ele tava descendo Ele tinha que ter saído aqui Véi Que detalhe Pegou ele no meu vídeo Mostra aí Vê se ele tá por aí Véi Por aqui eu não tô vendo Não Ele tinha um cabelo meio vermelho Parece Mas será que ele mora lá E aí tipo assim Você chegou gravando com a câmera E aí tipo Às vezes ele assustou Com flash véi Eu cheguei com flash Véi sério Isso me assustou agora Isso me assustou Calma Vamos procurar Ele deve tá aqui Ele mora nesse bairro né Será meu bem? Vamos Com certeza Eu quero achar esse palhaço agora Rapaziada A gente agora já tá num lugar Que eu nem faço ideia De onde é Sério Tô entrando em umas ruas aqui Mas que eu não faço ideia De onde elas vão dar Caraca meu bem Olha esse portão Caraca Bizarro né Véi Parece um lugar abandonado Sim Amor A nossa cidade Parece que é cheia De lugar abandonado Bem bizarro De verdade Bem bizarro Vamos lá Eu acho que esse palhaço A gente não vai achar mais não Meu bem Eu também acho que não Talvez ele tenha ficado lá dentro mesmo Lá é muito grande É Vamos continuar aqui Rapaziada É o seguinte Decidimos por cancelar a busca pelo palhaço Sei lá véi Juro Não tem como você ter visto um palhaço dentro daquele lugar Eu vi meu bem Meu vídeo gravou Não de verdade Eu quero ver seu vídeo Sério Você vai postar não vai? Vou postar Rapaziada Entra no vídeo da Natália depois desse aqui E assiste o vídeo dela Pra vocês verem o palhaço Na verdade eu quero ver antes de você postar Tá Daqui a pouco você me mostra esse take aí Porque eu quero ver se você viu o palhaço mesmo De verdade Vi Tô falando Mas enfim Galera Seguinte Chegamos em casa Tá Já estamos em casa aqui Em segurança Tranquilos Mano De verdade Eu tô pensando aqui Nesse negócio do palhaço que a Natália falou Mano Porque tipo assim Pra quem não sabe Uma vez eu saí com a Natália Umas três da manhã também Quando a gente morava em outro lugar E tudo mais E realmente A gente viu um palhaço na rua Tá Inclusive Coloca um take aí Pra galera ver Do que que eu tô falando Que que é isso Amor Que que é isso Que que é isso Meu bem Vai um pouco pra trás Que que é isso na mão dele É uma pedra Amor Volta pra cá É uma pedra na mão dele Amor Volta Amor Para Para Não Ai meu Deus do céu Bora Sai Sai daqui Sai daqui Amor Entra no carro Entra no carro Rápido Tá tirando a máscara Ah mano Eu não tô acreditando nisso não Véi Viram aí né rapaziada Por isso que É trollagem O que que é trollagem Eu não me falasse nenhum Esse desafio que eu te fiz Já foi uma trollagem Desde o início Ah você tá brincando Você não viu palhaço velho Ah ah Pô Eu tava falando com a galera Que ainda Que tipo Eu só acreditei Que você tinha visto o palhaço Porque já aconteceu uma vez Da gente ver um palhaço Três horas da manhã na rua Só que era o Vini me trollando Aí tipo assim Eu sei lá Eu acreditei que você tinha visto agora Porque o Vini não tá mais trolando a gente Pois é Agora sou eu Agora fui eu Entendeu E seguinte Sabe por que eu te trolei Porque no dia de hoje Você me trollou E foi a pior trollagem da minha vida Que eu mais me preocupava Aí eu falei com a galera Entendeu Ele me trollou Vou te lançar um desafio E eu vou fingir Já tava tudo aqui Olha meus planos Pelo amor de Deus Peraí Eu não posso fazer um vídeo mais Que é capaz dela me trollar Tá ligado Eu não posso trollar ela uma vez Que ela não espera nem um dia Dois dias pra me trollar na hora Já me trollou na hora Só porque essa trollagem Foi muito boa hoje Tem que confessar Eu tava gostando de andar Pelo bairro Descobrir as coisas Três horas da manhã Ver como é que são as coisas Durante você vai fazer uma trollagem Acabou Acabou com o passeio Não importa Mas minha trollagem foi ele Ai velho Minha época nada Rapaziada Esquece tudo que eu falei Que palhaço Eu tava aqui Trocando mó ideia Com a galera Falando Ah galera É porque realmente A gente já viu um palhaço Mas era uma trollagem Inclusive ó pra você ver A última vez que a gente tinha um palhaço Três horas da manhã Era trollagem Agora é trollagem de novo Sim Pelo amor de Deus Enfim rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui Tá Entra lá no canal dela Se no seu vídeo Você falou que ia me trollar Óbvio Eu arquitetei tudo Entre no canal dela E olha ela lá Arquitetando tudo pra me trollar Eu vou entrar Eu quero ver tá Eu quero ver esse vídeo Quando ele sair Eu quero ver como é que foi Pra você me trollar esse negócio aí É isso rapaziada Desculpa Mas eu caí em outra trollagem Tá Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano Deixa o likezão aí Pela trollagem que ela fez Porque eu caí Não teve jeito Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Pra não perder os próximos vídeos E é isso mano O canal da Natália também tá aí na descrição Tamo junto Até o próximo E tchau E tchau